Música Na área de ação da Coamo, a colheita de milho segunda safra já iniciou. Em algumas regiões, os trabalhos estão mais adiantados. No Mato Grosso do Sul, as chuvas no momento do plantio e a estiagem desafiaram os produtores, que já vinham de duas safras com frustrações. No entanto, os resultados até o momento são animadores. Em Carapó, na região sudoeste do estado, os irmãos Breda estão satisfeitos com a colheita. A expectativa é que a produtividade supere a dos anos anteriores. De certa forma, o produtor conseguiu, de forma geral, plantar um pouco a mais antecipado que o ano anterior. Então, a condição climática, a antecipação do plantio e o investimento tem proporcionado, nesse início, boas produtividades e uma expectativa de uma safra com boa produtividade e boa rentabilidade para o cooperado. No município, a colheita começou nas últimas semanas, com médias entre 100 e 120 sacas por hectare. É um resultado além do que a gente estava esperando até, né? A gente trabalha pensando em segunda safra mesmo, fazendo todos os preparos de solo, investimento pesado em cobertura, milho, adubação, químicos, fungicidas. A gente trabalha com a soja no verão, né? E o milho na safrinha. Algumas partes a gente faz cobertura solteira. E é esse o planejamento aí. Em Laguna Carapã, a colheita está no início com cerca de 15% da área colhida. Apesar das perdas devido à cigarrinha do milho em algumas áreas e do déficit hídrico no início do ciclo, a produtividade está superando as expectativas. É, aqui em Laguna a gente estava com a previsão inicial aí em torno de 100 sacas, né? Por hectare. Até o momento as colheitas que vêm ocorrendo aí, a gente está superando em torno de 120, 110, algumas áreas 130, né? Então, sacas por hectare. Então a gente vem até agora, até o momento, superando as expectativas, né? Vamos aguardar aí, como estamos no início, né? Vamos aguardar mais um pouco aí. A tecnologia e o investimento em híbridos mais resistentes a pragas e doenças, um bom trato cultural, além do clima propício, fizeram a diferença para os resultados positivos. Nós mantivemos a nossa tecnologia de sempre. Foi feito o investimento normal, né? Eu tinha as coisas compradas já, estava tudo aí programado, então eu usei toda a programação. Até teve alguns produtores amigos nossos aí que acabou tirando a uréia, cobertura, essas coisas, né? Devolvendo e eu apostei no segmento de conseguir fazer o... Seguir do jeito que nós estávamos programados, né? Então, a nossa programação acho que foi assertiva. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri